Bem-vindos ao canal Meu Mundo Peludo, onde compartilhamos histórias emocionantes do mundo dos animais resgatados e suas incríveis jornadas de transformação. Preparem-se para se emocionar com a história de Serafim, um gatinho que enfrentou grandes desafios e encontrou amor e redenção em sua jornada. Desde o primeiro olhar, era evidente que Serafim carregava consigo uma bagagem de sofrimento. Seus olhos tristes revelavam uma história de dor e abandono, comovente para todos que cruzavam seu caminho. Encontrado vagando pelas ruas, Serafim era apenas mais um entre tantos animais sem lar, invisíveis para a maioria das pessoas. No entanto, seu coração gentil e carinhoso não passou despercebido para os voluntários do Instituto Viva Bicho, que decidiram resgatá-lo e oferecer-lhe uma segunda chance. A vida de Serafim mudou quando chegou ao Hospital Viva Bicho. Ali, ele encontrou amor, cuidado e esperança pela primeira vez em muito tempo. Batizado com o nome de Serafim, um nome que representava sua natureza doce e angelical, o gatinho começou sua jornada de recuperação. Com a ajuda de veterinários dedicados e voluntários amorosos, Serafim começou a se abrir para o mundo e a superar as cicatrizes de seu passado. Serafim enfrentou uma série de desafios em seu caminho para a recuperação. Um raio-x revelou que sua patinha torta tinha ossos quebrados já calcificados, possivelmente resultado de um atropelamento. Além disso, ele foi diagnosticado com uma inflamação na gengiva e uma discopatia na coluna, que causava dor e dificuldade de locomoção. No entanto, Serafim não desistiu. Com fisioterapia, acupuntura e tratamento médico adequado, ele começou a dar passos rumo à recuperação, mostrando uma incrível força e determinação. O resultado dos exames mostraram que Serafim tem um probleminha na coluna chamado bico de papagaio, que está fazendo com que não consiga andar, e nem consiga mais fazer xixi sozinho. Novos exames serão feitos para avaliar se será preciso fazer uma cirurgia, nesse meio tempo, ele seguirá com fisioterapia e acupuntura, e assim que tivermos mais notícias, vamos atualizar vocês. Serafim gosta de desfrutar dos raios de sol na sua cabaninha no quintal, um momento de paz em meio às suas jornadas de tratamento. Curiosamente, ele compartilha algumas semelhanças com Eliseu, ambos têm uma expressão carrancuda, mas escondem um coração cheio de amor. Durante um dos passeios pelo hospital, Serafim e Eliseu se encontram. E o que acontece? Bem, digamos que a química entre eles não foi instantânea. Afinal, são dois velhinhos rabugentos. Mas quem sabe o que o futuro reserva para essa dupla improvável? Apesar das lutas contínuas, Serafim encontrou um lar amoroso com Patrícia, uma das tratadoras do instituto, que se apaixonou por ele e decidiu adotá-lo. No início, Patrícia apenas levava Serafim para casa para cuidar dele em tempo integral, sem a intenção de adotá-lo. No entanto, à medida que os dias passavam, o amor de Patrícia por Serafim crescia cada vez mais. Ela viu nele não apenas um gatinho necessitado de cuidados, mas um companheiro leal e amoroso. Além disso, Patrícia também abriu as portas de sua casa para o pequeno Filipinho, lembram dele, um gatinho amarelinho paraplégico que precisava de cuidados extras. A convivência entre Serafim, Filipinho e Patrícia criou um laço indestrutível de amor e companheirismo, mostrando que a verdadeira família vai além dos laços sanguíneos. A jornada de Serafim é um testemunho do poder do amor e da compaixão na vida dos animais resgatados. Sua história inspiradora nos lembra da importância de abrir nossos corações e lares para aqueles que precisam. Que sua jornada de redenção inspire a todos nós a fazer a diferença na vida dos animais, proporcionando-lhes uma segunda chance e um futuro brilhante. Ao compartilhar a história de Serafim, espalhamos a mensagem de esperança e redenção, mostrando que juntos podemos fazer do mundo um lugar melhor para todos os seres vivos. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada emocionante. Lembre-se de compartilhar a história de Serafim e espalhar a mensagem de esperança e redenção. Juntos, podemos fazer do mundo um lugar melhor para todos os seres vivos. Até a próxima emocionante história em meu mundo peludo.